E a previsão é de que a segunda fase do programa de investimentos em logística seja lançado em junho deste ano. O leilão de concessão da ponte Rio-Niterói foi o sétimo feito pelo programa de investimentos em logística em rodovias federais, anunciado em 2012 pelo governo federal. Ao todo, foram concedidos por meio de licitações no período, mais de 5.300 quilômetros de rodovias federais à iniciativa privada, entre eles, trechos da BR-050 em Goiás e Minas Gerais, da BR-163 nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de trechos da BR-040, BR-060 e BR-153. Segundo o governo federal, as concessões representam 32 bilhões de reais em investimentos nas rodovias. Concessões que estão trazendo importantes benefícios para investidores, prestadores de serviço, especialmente o povo brasileiro, que vem ganhando com serviços mais baratos e de melhor qualidade. A presidenta Dilma Rousseff afirmou que o formato de concessões adotado pelo governo federal funcionou, atraiu empresas e permitiu os investimentos. Eu acredito que tem duas características importantes nessa nova forma de concessão. A primeira é o fato de que, como é importante para o Brasil, em termos de redução do custo Brasil, a geração de infraestruturas de qualidade, tê-las num período de tempo mais curto concluídas é melhor. Então, hoje é necessário que se conclua os investimentos em cinco anos. E, ao mesmo tempo, começa-se a cobrar pedágio na rodovia quando 10% das obras estiverem concluídas. O que também é importante porque cria uma referência para a população que a obra está sendo feita, pedágio absolutamente justo. A presidenta Dilma destacou ainda que as regras dos contratos de concessão vêm sendo seguidas e afirmou que a segunda etapa do programa de investimentos em logística, que está sendo elaborada pelo governo federal, deve ser lançada no mês de junho. Transitar no Brasil para a segunda etapa de concessão é algo importante, que mostra que o país nós temos maturidade suficiente para ter um projeto de concessão que foi respeitado, que as regras foram observadas, cumpridas, que não houve nenhum desequilíbrio no contrato. E isso significou o quê? Significa robustez num projeto de concessão. Significa que o projeto de concessão brasileiro é credível e é forte, o que vai possibilitar não só mais 30 anos para a ponte Rio-Niterói, mas que as nossas novas concessões, que vão ser feitas a partir desse anúncio em junho, também serão muito bem sucedidas.